Primeiro de abril de 2013. Hoje eu tô com muitos ciúmes de você. Roberto Carlos, ano 70. Se você demora mais um pouco Eu fico louco esperando por você E digo que não me preocupa Procure uma desculpa Mas que todo mundo vê Que é ciúme Ciúme de você Ciúme de você Ciúme de você Se você Põe aquele Seu vestido Lindo E alguém olha pra você Eu digo Que já não gosto dele Que você não vê que ele está ficando demodê Mas é ciúme Ciúme de você Ciúme de você Ciúme de você Esse telefone que não para de tocar Está sempre ocupado quando eu penso em me falar Quero então saber logo quem me telefonou O que disse O que disse O que queria E o que você falou Só de ciúme Ciúme de você Ciúme de você Ciúme de você Sozinha Hoje Hoje Saí Na 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 Se você Se você Me diz Que vai sair Sozinha Sozinha Eu não deixo você ir Entenda Que o meu coração Tem amor demais Meu bem E essa é a razão Do meu ciúme Ciúme de você Ciúme de você Ciúme de você Do meu ciúme Ciúme de você 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 Ciúme de você